Tem um recado pra minha ex, vai pra puta que pariu Tem um recado pra minha ex, vai pra puta que pariu Empurra, 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 empurra Eu sento e me acabo, eu sento e me acabo Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha um anex Que ex? Que ex? Que se for da porra, tudo eu vou tá feito toda você Que se for da porra, tudo eu vou tá feito toda você Fica de quatro, 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 quatro Fica de quatro Fica de quatro, tá bom, hein, tá bom Vamos ganhar, tá bom, hein, eu nasci, ó Puxa a tropa, chefinho Subiu aqui no morro pra correr perigo Disse que ela se amara de bandido Quer te apresentar minha glock Vou te empurrar com tudo Nós é toque de raça, a gente peca em outro mundo Ela já sentou em Marte, já que cor pra mim, Saturno Ela senta pra Pedrinho, pra Paralha Ela já sentou em Marte, já que cor pra mim, Saturno Ela senta pra Pedrinho, pra Paralha Fica de quatro, 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 quatro Passadores nem possível, sou o dono do pneu Cara fechada, e o bonezinho tá de lado Pique mal, votão também que passa nada Olha o time, meu time, hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino Manda localização pras perereca Diz que é baile da rua, dá gole a sonhino Sou no flash do laranjila, mole a cheira é curso Que ela bota a palma da mão no chão Empina a bunda pra vagabunda Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso Que ela gostou que machuca Só chame ela de puta E não pode parar Tô bebendo na surubá Tô comendo várias bundas Se não quer sorprender amor Então deixa de assinar O negócio é mentir O negócio é maltratar O negócio é no esplanar A vontade de ser Desce um pouco Que achando a vibe Eu sou um de jogo, tu fica à vontade Eu acho que não tá million com a ideia Eu sou um de jogo, tu fica à vontade Eu sou uma das ruas, eu sou um de jogo, tu fica à vontade Eu sou um de jogo, tu fica a vontade Eu fala que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um que essa porra é rumo, não é guaravita Passa o pico, põe no ar Minha bitch, quer voar Vou ter no spot pro escapar Põe no ar